É com muito, muito gosto que vos recebemos na entrega do primeiro Grande Prémio da Fundação Elidio Pinho. O Município do Porto acolhe com grato prazer e muito interesse a cerimónia inaugural de um prémio, que, estou certo, vai tornar-se rapidamente numa distinção de referência na sociedade portuguesa. O Grande Prémio da Fundação Elidio Pinho tem o enorme mérito de distinguir personalidades que se notabilizaram na promoção e na defesa dos valores universais. Valores esses para cuja disseminação Portugal muito contribuiu, dada a influência que, historicamente, teve no mundo. Valores, pois, que se confundem com a ideia de Portugalidade, ou seja, com aquilo que distingue a cultura e a história do nosso país. Trata-se, além disso, do maior prémio pecuniário atribuído em Portugal por uma instituição exclusivamente nacional. Por tudo isso, é muito gratificante para o Município do Porto ser anfitrião desta cerimónia e estar associado ao lançamento de um prémio com propósitos tão louváveis. Da minha parte, sinto-me pessoalmente honrado por ter integrado o júri deste prémio, podendo assim contribuir para a valorização pública de uma personalidade portuguesa de excelência, como é o caso do cardeal José Tolentino Mendonça. No fundo, o Sr. Comendador Elírio Pinho está a retribuir à sociedade as condições que esta lhe proporcionou e que foram essenciais ao seu êxito empresarial e pessoal. Desta forma, o Engenheiro Elírio Pinho demonstra uma forte responsabilidade social e é um exemplo de generosidade e de cidadania. Precisamos de exaltar os nossos role models. Precisamos de mostrar que existem portugueses verdadeiramente excepcionais. Precisamos de contar aos nossos filhos e netos histórias reais de abnegação, de altruísmo, de solidariedade. Precisamos que eles saibam que há quem pense primeiro nos outros e só depois em si mesmos. Precisamos, no fundo, de ter consciência, como sociedade, de que existem outros caminhos, outras alternativas para a felicidade que não o mero bem-estar material. Por tudo isto, parece-me de extrema justiça e pertinência a entrega do primeiro grande prémio da Fundação Elírio Pinho ao cardeal Tolentino Mendonça. Trata-se de uma personalidade inspirada e inspiradora que tem iluminado muitos de nós com a sua inteligência, com o seu saber, com a sua escrita, com o seu pensamento, com a sua tolerância e com o seu humanismo. O cardeal Tolentino Mendonça é um verdadeiro role model, uma referência ética num tempo de relativismo moral e cívico. Sejamos ou não crentes na fé cristã, as palavras do cardeal Tolentino Mendonça entram em nós como relâmpagos na noite escura. Ajuda-nos a descobrir a gramática da compaixão, a arte da clemência, o caminho quotidiano da bondade, como ele escreveu num dos seus brilhantes aforismos. Ao Presidente Rui Moreira, querido amigo, a hospitalidade e a escolha deste espaço, que é muito mais do que um lugar simbólico, ou um cenário próprio, para uma cerimónia digna do que é o maior prémio atribuído a um cidadão português por uma instituição privada. Neste caso, uma fundação de utilidade pública. Sua iminência e reverendíssima será a pedra angular deste projeto, que tem como símbolo uma medalha, obra-prima do arquiteto Alvarcisa e o maior valor pecuniário para prémios de personalidade em Portugal, ou seja, personalidade portuguesa exclusivamente. Permitam-me que o diga falando Urbi et Orbi, citando o próprio Papa, quando transformou o Bispo Tolentino em Cardeal Tolentino. Tu és a poesia. Por isso, este prémio é a poesia. Reparem, sua santidade não disse, tu és poeta, mas sim, tu és a poesia. Para V. Exª, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, vai a minha primeira palavra. Para saudar o autarca privilegiado, o amigo indefetível, o membro do júri que hoje nos convoca, e mais do que isso, o lídimo representante do povo desta capital da liberdade e da cultura, inspiradora afirmação de integridade cívica, de espírito democrático e de serviço nacional. Na excepcionalidade do percurso eclesiástico, a que nada faltou, da docência ao universitário do terreno, da capela do rato a Roma, do diálogo interreligioso ao diálogo com as comunidades, da sabedoria da história à profecia do futuro, do cristianismo vasto e aberto, e por isso esteio do ser português nestes novos tempos, para além do ser português, no estar presente ao longo dos tempos todos. Na multidimensionalidade da cultura e das culturas, dando e recebendo, área a área, do performativo ao documental, do antigo ao novo, latitude a latitude, longitude a longitude, e por isso também tão português. No anúncio da língua, que é a nossa, afeiçoada, borilada, iluminada, rediviva, despida de adorno, singela no essencial, e por isso missionário de um pilar maior do ser português. Na vocação da poesia. A poesia poética. A poesia em prosa. Nessa cadeia ininterrupta que vem do fundo das outras raízes, as do espírito, e se confundo com um sentir multissecular. Mais lírico do que épico. Ou melhor, épico enquanto lírico. e por isso, tão distoralmente português. Mas o encetar o seu longo trilho que desejaríamos sem termo. O prémio, ora pela primeira vez, é entregue, elegendo sua iminência, o cardeal, José Tolentino Menonça. Ou com mais singeleza e verdade, José Tolentino Menonça. É começar por onde faz sentido começar. Olhar alto e olhar longe. A ideia é um exemplo de Portugal e para Portugal. Premiar José Tolentino de Menonça é homenagear Portugal. A gratidão só se realiza efetivamente com o assumir de uma responsabilidade. Isto é, o dever de restituir o bem recebido a outros segundo as possibilidades e as circunstâncias. A consciência de que somos agraciados vincula-nos seriamente à restituição da graça. Essa é, na verdade, uma curiosidade da nossa língua. Outras línguas ligam a fórmula mais corrente da gratidão ao reconhecimento do bem ofertado, como o inglês ou o alemão. Outras ainda, e talvez a maioria, associam-na ao louvor por um bem ou serviço recebidos. Isso vemos desde o árabe ao castelhano. Mas o português é uma das poucas línguas em que a fórmula corrente de gratidão alude também à responsabilidade de restituir. Ao dizer obrigado, assumimos que ficamos obligatos. Como se vê, a língua portuguesa não é só como Fernando Pessoa disse, a nossa pátria, é também a nossa tarefa. Senhor Presidente da Fundação Elidio Pinho e distintos membros do Júri, agradeço-vos de coração por me permitirem hoje dizer humildemente obrigado. Aplausos 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 Aplausos